Se tu soubesses da escorregadeira da vida Imaginasses o quanto te amo, querida E assim pudesse com a tua ternura trazer O seu amor ao meu amor, meu querer Se tu soubesses como minha luta é insana Se perder e se ganha e se engana O acertar no amor você clama Se imaginasses quanta força existe em mim Só trarias as flores ao meu jardim Sem espinhos que espalham uma dor sem fim Se tu soubesses como jorram as minhas lágrimas Imaginasses a saudade que guardo em paisagens E assim pudesses no deserto encontrar um oasis Onde o nosso encontro encantasse a nós dois Onde a vida girasse Onde o nosso encontro encantasse E a nós dois Nossa vida girasse Onde o nosso encontro encantasse E a nós dois Nossa vida girasse Amém.